A professora do ABC paulista morre de febre amarela um mês depois de visitar Vidas Gerais. É a oitava morte provocada pela doença no estado de São Paulo este ano. Roubo de carga com intenso tiroteio assusta motoristas em estrada na Baixada Fluminense. Polícia de São Paulo procura casal que jogou bomba caseira em mulher durante briga por causa de um salgadinho. No interior de Pernambuco, uma cidadezinha aterrorizada por uma lista de marcados para morrer. Todo mundo está espantado, né? Porque antigamente não tinha isso. Rainha de bateria é assassinada em frente de condomínio na grande Porto Alegre. A justiça impõe torcida única em clássicos do futebol carioca. Na Inglaterra, a sensação é um time que vive de vaquinha e vai enfrentar gigante do futebol. É o jogo da vida desses atletas que nem para treinar tem tempo direito. Orgulho do filho. Jovem leva a mãe de volta para a escola e a história bomba da internet. Preste atenção tudo direitinho, tá? Tá bom. O que você tiver dúvida, pergunta a professora, tá? Pode deixar. Tchau. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje que a morte de uma professora no ABC paulista foi provocada pela febre amarela. É o oitavo caso este ano no Estado e em seis deles a doença foi contraída em Minas Gerais. E a morte de um macaco pela doença em São Roque, no interior paulista, preocupa os moradores. E a morte de um macaco pela doença.